E aí, voltamos com mais gameplay de Total War Three Kingdoms, galera. No último vídeo de xixi, a gente parou bem aqui, né? A gente tava pra capturar a capital da Lady Wu, mas aí, olha só, tem um exército aqui. Tem um exército, tipo, muito pequeno aqui perto. Tem um exército do Hoangai bem aqui, que eu acho que eu consigo ganhar. E tem todos os meus exércitos aqui fazendo fronteira com a guerra aqui, né? Eu vou tentar invadir a capital dela com esses meus exércitos aqui. Vamos vir mais pra perto aqui, junto a geral. Eu acho que eu vou ser cercado por esse exército aqui, pequeno, desse Wanglang aqui. Mas eu vou destruir ele, eventualmente, eu vou acabar com ele. E eu vou ser cercado pelo Wangai, mais o exército que tá aqui dentro, que era o principal, mais a guarnição desse lugar aqui. Da capital aqui. Olha isso, como é gigantesca a guarnição, mano. A guarnição dos caras é muito grande. O Xixi tava aqui em cima, o velho. A gente tava quase capturando a capital do Sal-Sal, aqui em cima. Então eu vou só passar o turno. E tem um pequeno exército aqui embaixo, cadê? Cujo a Lady Wu provavelmente vai nos atacar. Mas eu vou vencer ela de qualquer maneira. Eu tô aqui parado porque ela não vai conseguir me derrotar, provavelmente. Então é bom ficar aqui só esperando ela chegar. Vamos só passar o turno e rezar pra não dar merda. Simbora. Vamos lá. Amém. Amém. Nossa, peraí, vamos lá. Temos todos os nossos exércitos aqui, o do Hoangai, a guarnição. Caramba, galera. Maluco. Isso vai ser uma mega batalha. Essa vai ser uma mega batalha. Mega, 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 mega mesmo. Vamos salvar. O jogo fala que é derrota corajosa, mas não é não. Vambora. O jogo fala que é derrota corajosa, mas não é não. O jogo fala que é derrota corajosa, mas não é não. O jogo fala que é derrota corajosa, mas não é não. Temos aqui, nossos exércitos virão pelo lado aqui. Cara, são quatro exércitos, mas é aquele negócio. Não são todos os exércitos que vão aparecer na hora, né? Uai. Eita. Aí, vamos lá. Vamos formar aqui certinho. Os quatro cavalos aqui. A gente vai usar esses cavalos aqui pra entrar na porrada com os cavalos inimigos. Vai ser uma formação básica. Não vou inventar muita coisa, não. Vem pra cá todo mundo. Vem pra cá os lanceiros. Não, lanceiro bota pra proteger arqueiro. Caramba, mano. Vem pra cá. Aê, tamo aqui. O negócio é ficar parado. A gente não tem como... A gente não pode se dar o luxo de ir pra cima, não. Vão ser dois exércitos ou um só que vão aparecer aqui, mano? Nossa, é muita unidade, cara. Eu acho que vai ter tempo, né? Não vão aparecer todos os exércitos ao mesmo tempo, não? Eu acho que a gente vai perdendo os reforços. Aí vai aparecendo mais gente, provavelmente. Tomara que seja assim, mano. Senão, como é que eu vou controlar tanta gente, tá ligado? Vamos vir aqui pro lado. Putz, pior que aqui tem água, né? Vamos vir pra cá pra água. Cavalaria passa com mais... Beleza. É só a gente usar um riacho como uma espécie de... Barreira, né? Os caras vão demorar a chegar, mano. O fantaria demora a cruzar o riacho. Deixa eu ver. É, até que eles estão cruzando de boa. Não tá demorando tanto, não. Esse cara aqui tá com pouca vida. Eu não vou usar ele pra atacar. Eu vou usar ele pra defender. Vamos usar os cavalos pra pegar arqueiros e coisas do tipo. Opa! Olha os caras. Já tão até aqui, mano. Eu vou matar aquela milícia de lanceiro montado ali. Uai, que terreno é esse aqui? Olha esse terreno aqui, galera. Ih, renderizou mal isso aqui. Não renderizou errado? Esse morro aqui retinho? Carai, renderizou errado esse negócio. Vamos atacar os cavalos aqui. O general não vou nem chegar perto, né? Quer dizer, chegar perto eu vou, mas não vou atacar. Vamos matar a cavalaria deles, porque a nossa cavalaria tem... Tem muito mais dano e defesa. Tá todo mundo fugindo. Olha lá, mano. Caramba! Agora dá pra ver o exército. Cacetada! Tem um monte de espada, mano. Protetores do céu. Esses caras são muito fortes. A gente vai ter que se preparar pra enfrentar eles. A nossa infantaria tá chegando aqui. Essa daqui já chegou. Beleza. Tá, é... Fica aqui. Cadê a cavalaria? Daqui a pouco eles vão fugir. Essa milícia de lanceiro. Eles não aguentam muito tempo, não. Eles não têm escudo. O Wangai tá nível 7. Duelar com ele, acho que tá fora de cogitação. Talvez com a Xi'an Yu. Ela consegue. Apesar da espada dela ser uma merda. Não sei por que a espada dela é tão ruim, cara. Será que eu não equipei outra espada melhor? Vamos fazer uma defesa melhor aqui. Dois pra cá. Dois pra cá. Fazer aquela defesa boa, né? Pra cá. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Maluco, vai ser uma mega batalha. Cadê os caras? Caramba, vocês não fugiram ainda, cara? Tá foda a batalha de cavalaria aqui, hein? Eu vou largar aqui até fugir. Não posso deixar uma cavalaria andando livre por aí, não. Será que eu venço todos eles com apenas... Dois exércitos? Eu sei que essa batalha vai demorar muito, galera. Nem arma de cerco a gente tem, porque... Esses exércitos aqui não têm arma de cerco. Mais pra cá. Eu vou espalhar esses carinhas fraquinhos por aí, até eles terem função. Putz, os arqueiros já estão aqui. Vamos pra cima desses arqueiros, mano. Tá enchendo muito de saco. Vamos sair daqui. Os arqueiros estão fugindo da gente. Vamos pegar eles. Ou não, ou não, né? Vamos esquecer esses caras. Meio que não tem como esquecer quando você tá tomando flecha, né? Na cara. Tá bom. Vamos tá matando esses cavalos aqui e correndo. Aê, fizemos o inimigo fugir, mano. Vamos continuar caçando. Caramba, que demora, cara. Agora tem uma outra cavalaria chegando ali. E tem mais outras duas cavalarias muito fortes. Tipo, way stronger, maluco. Vamos correr. Vamos correr. Por enquanto, por enquanto tá tudo ok. Não tá tão ruim assim. Essa mulher tem uma arma boa? Ela tem uma arma horrível. Quem pode duelar? Quem pode duelar é o Xiongang. Ele é o único que pode duelar. Baú de comandante. Ele é muito forte. Ele pode duelar. Os outros não podem duelar. Será que se eu apertar... Grupo? Coloca todo mundo travado. Eu acho que eu consigo fazer uma formação melhor aqui. Consigo. Pronto. Consigo fazer uma formação mais reta aqui com os inimigos aqui. Olha os cavalos vindo pra cima de mim, cara. Que bizarro, velho. Vamos dar a volta aqui. Caramba, olha esse exército gigantesco, cara. Não dá, velho. Caramba, esses protetores do céu. Que porra é essa? Só tem unidade foda do lado deles. Eu vou distrair o máximo que eu conseguir pra poder atacar com os cavalos aquelas unidades mais fracas do outro lado. Apesar de que... Olha o dano desses protetores do céu. Send, dano corpo a corpo. Moral alta. Imune a assustar. Disciplina. Repelir. Que isso, cara? Tão fudido. Beleza. A gente vai tentar do melhor jeito possível. Shield wall. Shield wall pra todo mundo. Shield wall pra geral aqui, maluco. Cerca aqui com lança. Cerca aqui com lança. Vai ser assim. O lado que tiver mais fraco vai ter um reforço aqui. E eu vou meter flecha de fogo nos caras. Talvez mate. Ou não, né? Acho que flecha de fogo não vai matar os caras. Infantaria de sabre muito forte. Cheio. Cheio. Não sei. Eu sei que você pode fazer. Ha! Vão vipra cá. Vou. Cara, não vou usar mais flecha de fogo não, tô pensando Música Ae! Chegaram aqui, galera! Chegaram no rio já! Tanto de flecha que vai chover nos caras é... É insano! Esqueci de fazer shield wall com alguns caras aqui, mano! Ae, vamos lá! Shield wall vai ajudar a gente a resistir essas flechadas aqui! O problema é cavalo, mano! Cavalo vai ser problema aqui! Enquanto isso, os nossos cavalos vão pra cima dos caras! Vamos matar esse arqueiro mercenário aqui, que eles têm muito dano! Eu não vou usar flecha de fogo pra não dar... Não vai ser muito efeito... Eu quero matar eles, eu não quero fazer fugir! Quero que eles morram! Flecha... Esse defensor da terra é muito forte! Tem essa flecha com óleo! Vamos vazar daqui pra gente não tomar porrada do... Das milícias deles! Defende de flechada aqui! Defende de flechada aqui! Tá funcionando, mais ou menos! Tá funcionando, mais ou menos! Tá funcionando... Ó, esse cara aqui já fugiu! Bateu no charge e fugiu! Shield wall bolada aqui! Maluco! Alguns generais... Deixa eu ver se eu consigo duelar! Eles não querem duelar comigo! Olha que cuzões! Tudo cuzão, mano! Os caras não querem duelar comigo! Vamos bater aqui pra não dar merda! Protetores do céu! Esses caras vão me arregaçar se eu for pra cima deles! Vamos bater... Ih, carai! Vamos acertar esse maluco pelas costas aqui! Agora que eu vi que o cara atravessou tudo e veio atrás de mim! Vamos bater aqui! Nossa senhora, mano! Tá uma confusão, mas tá maneiro! Bate aqui! As cavalarias estão batendo nos... Nos arqueiros inimigos aqui! É o que sobrou da cavalaria, né? Sobrou pouquíssima cavalaria aqui! Puts, passou aqui também! Ah, mano! Tá de sacanagem! Maldita cavalaria, passou! Beleza, ataca aqui! Tá funcionando mais ou menos! Tá funcionando mais ou menos! Aqui na frente vai ceder, eventualmente! Vão vocês aqui ajudar! A generoa vai morrer se eu botar pra lutar! Eu tô com medo dela morrer! Protege todo mundo de flechada! Tá dando certo! Lembrando que tem mais gente pra lutar, né? Malditos cavaleiros! Cavalaria de mercenário vai quebrar a gente! Vou enfiar a lança neles! Putz, tá cedendo geral! O tanto de flechada que a gente tá tomando! São esses defensores da terra, mano! Esses caras dão muito dano! Um general meu vai morrer, pelo menos, né? Vamos proteger os caras aqui de... Matar, generou o inimigo aqui... Caramba, velho! Não acredito, cara! Segurando a gente tá! Tá chegando gente aqui daqui a pouco! Beleza! Tá morrendo aqui a generoa inimiga! Vamos bater nesses inimigos aqui! Putz, esses caras têm... Têm resistência à cavalaria, né? Putz, derrubaram a gente! GG, acabou! Vai morrer todo mundo aqui! Vamos usar o general na porrada aqui, mano! É o Jates! Alguma coisa... Alguma coisa vai ter que sair dessa batalha aqui! Não vai dar só pra aceitar a derrota, não! Eles perderam... Nossa, chegou o cara! Colocou o último prego no nosso caixão! Reduziu o moral de geral, vai geral embora! Putz, tá morrendo todo mundo! Mano, mega... Ah, tá chegando o exército aqui! Tá chegando mais um exército aqui! E já chegou, putz, que morreu o amigo! Vamos lá! Vai ser tipo o filme do Game of Thrones... A série Game of Thrones... Filme, boa! Filme! Vai ser que nem o Batalha dos Bastardos! Os caras vão morrendo, aí chega do nada o exército pra ajudar! Vamos ficar dando flechadas! Eu não tenho muito o que fazer, cara! Se não... Se não dar flechadas, tá ligado? O que sobrou aqui é isso! Sobrou pra mim... Flechar os inimigos! Vai apanhar todo mundo aqui, mano! Não tem o que fazer, não! O cara ficou parado aqui, mano! Tá de sacanagem! Tá de sacanagem with me, bro! Aê! A... Uma mulher tá chegando aqui, ó! Eu acho que ela tem arma de cerco! Tenho quase certeza! Enquanto o pessoal tá fugindo, vai chegando gente nova! Vamos bater nesse cara aqui até ele morrer! O problema desse exército inimigo é a quantidade de espadachinhas que eles tinham! Ué, essa mulher só tem essas unidades aqui de crossbow? Que estranho! Caramba! Vamos então ficar parado aqui... E vamos atacar o inimigo ali, né? Que ficou sobrando! Tira a cavalaria daqui... Mata esse cara... Eu não sei se ele mata a gente, mas eu vou... Vou ficar batendo nele até ele morrer! Tá faltando mais um exército chegar aqui, cara! Ah, derrotaram mais um aliado nosso! Maluco! Tá caindo todo mundo em batalha! Mas vamos lá, vamos tentar! Esse era o maior exército deles! Guarnição plus reforços! Eu acho que... Só isso não é o suficiente, né? Vamos atirar nessa infantaria de mercenário aqui! Mete tiro! Aproveita que tá todo mundo passando pela água... Mete tiro! Ah, tá chegando outro exército ali! Esse aqui tem arma de cerco! Esse aqui ganha! O que tá vindo ali ganha porque ele tem... Agora eu vou ganhar! Agora sim, galera! A balança da batalha tá... Tá ficando ao meu favor! Vamos recuar pra não morrer aqui! Pelo menos salvar um ou outro general da morte pra nós é bom! Tá chegando outro exército aqui! Esses caras vão arregaçar, mano! Vamos atirar nessa direção! Acho que já tá na direção certa esses caras aqui! Vamos vim pra cá! Deixa as armas de cerco aqui atirando! E vamos vim pra cá! O Shang Poo vai tentar atacar a gente! Esse cara é muito forte, mano! Eu acho que a gente devia atacar ele também! Beleza! Vamos continuar atirando aqui agora! Nessa infantaria de sabre! Caramba! Que batalha fodida, mano! Ah! Chegou a Sun Ren! A matadora de Shang Poo! Pronto! Vai morrer, Shang Poo! Tchau! Tá morto! O que você tá indo pra cima, Sun Ren? O que você tá indo pra cima do cara, velho? Dá uma flechada! Nossa! Queima a roupa! Olha isso, galera! Ela deu uma flechada! Queima a roupa! Que loucura, velho! Eu vou dar mais outra! Vai morrer esse cara! Ó! 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 Morreu! Acabou! Acabou, Shang Poo! Tá morto! Faz um grupo aqui, pronto! Vem ela junto com outro cara vermelho aqui, GG! Ih! Chegou essa mulher sozinha aqui! Onde essa mulher tava? Vamos matar essa infantaria de mercenário aqui com ela! Caramba, galera! Que batalha foda! Tá chegando mais gente agora! Tá chegando mais gente agora! Tá chegando mais arqueiro! Tá chegando mais arqueiro! Mais gente aqui! Eu acho que eu vou meter... Meter flechada no Huangai! Tchau! Meter porrada nele aqui com a... Com a Lady... Com essa mulher aqui! Deixar ele cercar meus... Meus crossbows aqui! Os dragões Onix! E dar porrada nele! Vai ser assim! Cadê a Sun Ren? Vamos lá! Vamos tacar os cavalos em cima dos inimigos! Embora eles sejam mais fortes do que a gente! Em quem que cês tão atirando, catapultas? Ah, eles tão fora do range de atirar em alguém! Droga! Vem pra cá então! Caramba, mano! Que fodendo batalha, galera! O que cê tá fazendo aqui? Matou! Boa! Matou! Matou! Agora! Continua perseguindo os caras, vai! Vale a pena! Como é que tá aqui? Vamos jogar os cavalos em cima dos mercenários com machado, que a gente mata eles! Eu não sei se dá pra sniper o Huangai! Acho que tem como! Vou tentar! Ele é uma ameaça alta! Sniper... Será que eu acerto meus amiguinhos? Vamos ver! Se eu acertar meus amiguinhos, não vale a pena! Será que eu acerto meus amiguinhos se eu sniper ele? Vamos vir pra cá com a Sun Ren! Sniper ele, porra! Puxa o arco! Nossa senhora! Toma! Vamos atacar ele! Ele perde pra ela, mano! Ele não ganha dela, não! Esse cara vai perder pra ela! Ele vai ser cercado a morrer! Acho que acabou, né? Não precisa ficar usando todos os... Ai, caiu no chão! Se fodeu! Vamos vim cá pro lado! Flechada vai comer solta aqui! Eu tenho medo de mandar o cavalo em cima dessa infantilha! Eu vou mandar! Foda-se! Não, protetor do céu não! Mas a... Os espadachins eu mando! Enquanto estiver em movimento, não tem problema atacar o cavalo pra cima! Agora que eles entraram em formação, fodeu! Vamos vim pra cima desses caras! Olha quem tá de lado! Vai morrer! Fênix! Porradão no chão! Pronto! GG! Vai todo mundo fugir agora da gente! Caramba, que loucura, velho! E esse exército aqui? Bota esses caras aqui! Foda! Bota esses malucos aqui também! O inimigo tá fugindo! Nossa senhora! Tem mais um exército vindo pra cima da gente, cara! Essa é a mega batalha, galera! Eu tinha feito um vídeo que era a mega batalha, mas esse aqui... Esse aqui tá sendo a mega batalha de verdade, os outros não tão sendo, não! O legal seria matar todo mundo, né? O máximo de inimigos possíveis mortos pra gente conseguir uma... Uma vitória decente! Arma de cerco, por favor, não atire! Tira o Fire at Will deles, que eles vão... Aqui tá chegando mais um exército aqui! Mas a moral já tá abalada porque a gente matou o cara! Vamos vir pra cá! Eu não vou ficar matando ninguém, não! Chega! Chega! Já matei quem tinha que matar já! Pronto! Todo mundo correu, mano! Cacete! Que batalha foda! Vem pra cá! Todo mundo pra cá! Vamos pra cima desses arqueiros mercenários aqui! Olha isso, cara! Tá todo mundo... O inimigo não sabe o que faz! O inimigo tá cabisbaixo! Não sabe se luta ou não! Vamos pegar aqui as armas de cerco! Junto do carinha aqui! E mover pra cá! Porque é a melhor coisa que a gente pode fazer! Aqueles mercenários! Eles vão se arrepender! Aí! Pronto! Já acaba com os caras aqui! Até a última geração! Tem... Nossa, esse exército é forte, hein! Protetor do... Maluco! Tem mais um exército muito forte vindo aqui! Não é pouco, não! É muito! Só unidade lendária! Eu quero saber como é que vai ficar a gente depois que acabar essa luta! Porque, tipo assim, muito comandante meu não era lendário! Se ele morrer, eu tô fudido! Vamos dar aquele porradão! Pronto! Já derruba todo mundo aqui! Protetores do céu são fortes, mas meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vamos dar aquela recuada básica pra não morrer! Vamos acelerar o jogo! Caramba, que loucura, cara! Que batalha foda! Mas essa mulher vai seguir? Vamos matar essa mulher, cara! Você vai ficar seguindo, porra! Ela vai morrer! Você ficar seguindo... Ela vai morrer! Ela vai ficar cercada e vai morrer! Vai! Ó! Ó! Caiu! Vai morrer... Morreu! Ninguém mandou ficar seguindo a gente não, porra! Agora a gente tem que voltar pra cá! Lutar com esses caras aqui, é... Sem descansar é ruim! Vai ser difícil! Hum... Vamos lá! Como é que tá o range das armas de cerco? Os caras não enxergaram ainda! Liga o Fire at Will! Cavalaria dele está dando a volta! Essa sim é a mega batalha, mano! Faz aqui o... O cerco aqui! Eles vão tentar chegar na gente, né? Vem pra cá! Não tem muita gente pra defender esse flanco aqui! Se eles vierem pela frente, que é o que eles vão fazer... Não tem muita parede pra impedir! Vamos tirar o... Skirmish dos caras aqui! Aí sim! Agora tá indo! Pedrada, galera! Nossa senhora! Pedrada nos protetores do céu! Esse vídeo vai ser a batalha dos seis exércitos, mano! Foram cinco ou seis exércitos? Eu não contei! Depois eu vou dar uma olhada! Acredito que... Apenas um general tenha morrido! Os outros, eles estão só feridos! Pronto! Pronto! Shield wall aqui! Tem um pessoal aqui que tá ficando sem munição! Não tem problema! A gente vai ganhar essa merda aqui! Vem pra cá! Vem pra cá! Nossa senhora! O tamanho do exército inimigo, cara! Não é pouca gente, não! Eu tava achando que era pouca gente! Agora vocês vão tomar, filho! Eles não são muito resistentes à flechada, eles não têm escudo. Os protetores... Nossa, tá morrendo que nem... Olha isso, cara! Tá morrendo tudo! Tá morrendo todo mundo! Não tá sobrando ninguém! A chuva de flecha é muito grande, cara! Não dá, não! Vamos matar os defensores da terra pra eles não tacarem essa porra desse fogo na gente! Ih, vai cair, hein? Não! Olha isso, cara! É flecha com óleo! Essa porra explode! Dá um dano fudido! O bom é que o range deles é pequeno, né? Então dá pra gente matar eles! Ou não! Filha da puta não morre, não! Morre, cara! Meu! Não, vamos... O que é isso, cara? O cara não morre, não! Eles nem resistência têm direito, cara! O que tá acontecendo aqui? Eles têm pouca resistência corpo a corpo! Eles estão demorando a morrer porque o jogo é troll! Aí! Pronto! Esse aqui tá quase morto! Eu não vou bater mais nele, não! Beleza! Vamos bater naqueles lá! Tá lá atrás! Esses aqui tem que morrer, esses protetores do céu! Já acabou a munição da catapulta? Essa daqui acabou o tiro! Droga! Vamos acabar com esses caras aqui atrás, que é o jeito! Enquanto mantenha a atenção dos caras aqui, porque não tem outra maneira de lutar! Tira a defesa do maluco! Cerca aqui! Faz muralha de escudo! Planqueia aqui! Tá funcionando aqui! Tá funcionando! Tá funcionando! É só não deixar atirar! Não deixe os desgraçados darem tiro na gente, que a gente ganha! Eu vou vir pelo lado aqui pra atacar! Será que eu morro? Eu tenho defesa, cara! Não é possível! Vamos dar um dano em área aqui! Pronto! Tô ganhando aqui! Vai tomar, filha da puta! Toma! Pleixada tá voando, tá cantando! Tá funcionando, galera! Tamo conseguindo! Meu, vitória! A mega batalha! Caralho! Vitória acirrada! Vitória acirada! O que é isso? e o que eu sou o que eu sou. Ah não, perdemos a nossa generoa, mano Desgraçados Eu quero renda Eu quero esse teu boizinho Eu quero esse teu cavalo de pedra Cara, não, essa aqui tá ferida Ah, essa daqui tá morta Beleza Ok, só morreu uma generoa no meio da bagunça Essa mulher aqui nível 2 Beleza, não tem problema não Caramba, cara Que batalha fodida Os caras saíram pior do que a gente Eu tenho que admitir A gente mandou bem, vamos pegar resgate Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Nossa senhora, cara. Vamos lá. Vamos ter que substituir a morte da personagem. Vamos ter que colocar esse cara aqui em nível 5. Manter a comitiva dela. GG, mano. Não é mais imperador. Reino de Yan. Uai, reino de Yan? Espera aí. Se o reino de Yan não é mais imperador, quem é? Ih, o Salsal dominou... O Salsal dominou dois reinos. Agora o meu maior inimigo é o Salsal. Beleza. Vamos lá. A Lady Wu fez uma emboscada aqui. Eu vi ela chegar aqui. Eu não vou andar. Vamos voltar aqui para os personagens que estavam na batalha dos cinco exércitos aqui. Anzelo para as unidades dela. Não, acho que dignidade é melhor, não é? Vamos pegar a dignidade que aí a gente pega aliado da natureza e sobe aqui. É o seguinte, galera. Dominamos aqui. É nosso. Vitória incontestável. Acabamos com a capital da Lady Wu. É nossa. Alguém morreu. Vou ocupar. Pronto. O reino de Wu acabou. Agora eu sou desafiante ao trono. Maluco. Agora eu tenho que destruir o Salsal. Agora a China ficou dividida de verdade. Deixa eu ver aqui o negócio. Eu vou trocar a sua comitiva, tá? Vou trocar você. Por outra pessoa. Talvez eu coloque o UxC ali, porque ele tem tigres. E ele é muito mais legal. Pronto. O UxC ali vai vir aqui. Eu vou manter os tigres e vou tirar os lanceiros. Eu vou pegar protetores do céu com ele, que são extremamente caros. Vou tirar... Na real, vou deixar uns carinhas aqui. Olha isso aqui, mano. Cavalaria do Palácio Imperial. Meu Deus do céu. Meu, isso é muito foda, cara. Eu acho bom usar... Vamos usar essas cavalarias aqui nesse exército. E vamos largar os tigres ali com ele. Caramba, cara. Carai, cara. Conseguimos. Esse aqui tá ferido. Vai voltar no próximo turno. A Sandrine tá bem. Vamos caçar esse exército aqui. Vitória incontestável. Isso aí. Enfia o machado no peito dela. Muito zoado, né? A animação, mas tudo bem. Beleza. Matamos as duas. Estamos safe. Esse cara aqui eu não sei se vai me atacar. Ele é fraco. O exército dele é fraco. Ele não tem condições. E... Conselho da facção. Vamos ver. Nível de guarnição aumenta. Ordem pública, renda. Personagem inimigo morto. Ruangai. Eu não sei se eu quero matar o Ruangai. Ordem pública em todo lugar e crescimento. Vamos pegar isso aqui. Aí a gente aumenta a tributação. Já tá no máximo. Beleza. Ótimo. Tributação no máximo tá bom. É bom pra nós. Cadê, 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 cadê? Essa mulher aqui é líder? Cara, ela tem uma armadura genial. Genial, genial, né? E frequência de ataque corpo a corpo e... E bônus. Isso é muito bom. Eu nunca vi uma armadura roubada assim. Vamos vir aqui. Esse exército aqui tá me... Fazendo cerco. Vitória pírrica. Cara, eu não quero lutar isso, galera. Eu não quero lutar outra batalha gigantesca. Vamos lá. Vamos delegar. Beleza. Ela saiu toda fodida. Renda. Vou executar você. Me dá dinheiro. Pronto. A gente tá derrotando os exércitos de Salsal aos poucos. Enquanto a gente apanha no processo. Vamos trocar a armadura desse cara aqui. Que eu acho que eu tenho uma bem melhor pra ele agora. Uma espada, talvez. Machado eu já não sei. Deixa eu ver esse cara aqui. Talvez um machado melhor. Não tem como. Eu acho que eu vou trocar as cavalarias. Troca esse daqui. Coloca a cavalaria do império que atira. Troca esse daqui. Coloca a cavalaria que atira. Beleza. Vou trocar... Não vou trocar os guardas lanceiros pesados. Que eles são muito, muito, muito fortes. Eles são justamente o que a gente precisa. E... É isso. Eu poderia ir pra cima dos caras. E continuar esse vídeo. Mas eu acho que eu vou terminar ele por aqui. A gente fez a mega batalha. A gente mandou super bem. Esse cara aqui vai se defender da Lady Wu daqui a pouco. Eu não vou pra cima da Lady Wu. Cadê esse exército mais fraco aqui? Eu posso ir pra cima desse aqui. E finalizar ele. Vamos lá. Não deixar ir embora não. Morre. Pronto. Bom. No próximo vídeo, galera. No próximo vídeo a gente vai tá conquistando o que ficou faltando. Porque definitivamente não tem como continuar isso aqui nesse vídeo. Se a gente continuar isso aqui nesse vídeo, a gente vai tudo morrer. Beleza? Então... Falou! Tchau! Tchau! Amém.